Abertura Afensivo, Nathan Soares e agora a defesa Contra-ataque para o Futebol Clube do Porto Ali com a areia Conseguir conquistizar e a empatar Os portistas Martim Ui, coisa linda Matianka de Martim O Salvador e o Pipo entram Para o lugar do Martim e do Torre E a Jota é o outro lado Entregou em João Gomes Bola com Nathan Soares Que não conta e sai contra-ataque Para o Futebol Clube do Porto O Rui Silva ali a tentar penetrar A defesa de Léo Mas vamos ver António Areia para a linha de 7 metros Há Léo Maciel na baliza Uma simulação A segunda Bem finalizado por António Areia É a primeira vez A compacta do Futebol Clube do Porto Jogo passivo Bem aqui a Martim O ângulo gera a perda E o Futebol Clube do Porto Rápido para o ataque Com a Rui Silva E a finalizar e a fazer o quarto Para os azuis Dar nota só que a Nogurri E também Kiko Costa Vão ali realizando exercícios de aquecimento Poderão ser as primeiras mexidas Com o grande golo do Martim Pá Vai falando ali também com o central Com o Natan Ricardo Costa Vão enxugado agora ali por Valdez E depois a finalização com a Rixin Martim Molana ponta para a mamada do Gassama E a defesa de Mitrebski Gassama entra mesmo na anca E ele a conseguir tirar Com muita qualidade Aqui é importante Kiko Ainda conseguiram entregar Inácio A bola passar ali por David Fernandes Kiko Passar a bola ali para Gassama Ponto aí para a sem bola Inácio ficar na frente Agora quer um quer outro ataque Não terem resultados práticos E agora é Salvador Entra com tudo e bola lá dentro É o quarto para o Sport Fase de ataque rápido Ou seja, a equipa do Porto já estava Praticamente há um ano Foi em Maio de 2023 Um jogo a contar para o campeonato Ela vai rodando Entre Natan Soares, Martim e Kiko E é Natan Soares David Fernandes Novamente Rui Silva E defesa Vamos ao Sporting E agora Ali a salva Match de sprint E atingir 30 km ali nos primeiros 10, 15 É muito difícil Tem-se que ir aqui o 7º gol Kiko a sair rapidíssimo É ali empurrado Empurrar nessa situação O que é sempre Mais difícil E mais perigoso ainda Para o jogador Passar ali Conseguem percepção ali Gassama Bem jogado E grande defesa Espetáculo Tristens Onde é que estava aquela perna? Muito pior Acá está Jogo passivo Dois Uia E mais uma vez Ali Christensen E consegue segurar Riko Gassama Uia Está lá dentro Está feita o empate Do João Rocha Lenta entrada Da De Christensen A aparecer em momento Chave A fazer garantir Tudo empatado Do João Rocha A bola Passou Ali por baixo Então ataque rápido Ui Mais uma Grande pormenor De Nathan Soares O Porto Torquelsen Na linha de 7 metros Para o Sporting E cá está Dois em dois Para o jogador Do Sporting Pedro Valdez Quase que escapa Depois ali é Valdez Ali na tentativa De passo Para Fábio Magalhães Mas depois consegue mesmo Nathan Soares Mais uma vez Ali Edi Grande defesa Também do Diogo Rema Já está de novo Martim ali para Kiko Bem jogado A descobrir Bem ali Edi Depois a finalizar Para o nono golo Do Sporting E eu parecia-me Que era isto A pressão Para o Sporting Edi A lançar agora Kiko Há pouco Foi ao contrário E já está Kiko Coloca O Sporting Na frente 10-9 Para o conjunto É verdade Já temos a bola A rolar E agora aqui Vai novamente O Sporting Com tudo Kiko O que é que é isto Quem é que disse Ao que podia trazer A motorizada Impressionante Marítimo ainda O jogo em atraso Jogo passivo Para os azuis e brancos Todos os restantes Encontros desta jornada Também se discutem A esta hora E Cristensen na baliza E mais uma vez Muito bem no jogo O Martins Bem jogado ali Mas Exato O controle defensivo O Edi Muito bem Agora aqui Morgan Já estamos no último minuto Salvador E gol 10-8 Para o Sporting Central Muito bem o Rui Balana a ponta António Aranha E defensa De Cristensa De Cristensa O Sporting Acontece aqui Uma última Ação de finalização E defensa De Rema E já Usa-se nesta ponta final É verdade Um jogo com ondas Podemos dizer assim Em liderança Mesmo perceber Aquilo que vai acontecer Entre o Póvoa E o Bíblia Para que lado é que cai Este último jogo Também Eles que se defrontam Precisamente Nesta jornada Começa melhor o futebol Valdez António Soares Novo a Martinha De defesa Dmitrewski Boa finaliza David Fernandes E Que velocidade Agora de conta Uma vez mais Do Kiko Para o gol 19 Do Sporting O primeiro Neste segundo tempo Vou lá aqui Com a Valdez Diocu Também está Agora no lugar Do areia O pivô de ataque Que continua a ser o Eddie Martim Bem jogado ali Para Eddie Mais uma defesa Dmitrewski Pelo Porto Os Luís e Brancos Têm a possibilidade De chegar aqui Ao empate E chegam mesmo Fernandes A assumir Outra Estão a entrar A defender bem O Porto E por isso Permitiu-lhes fazer Três ou quatro Recuperações de bola Para realizar Contra-ataque E agora Vem aqui Natan Para cima Para fechar aqui A porta E a Luísa Leonina Luís Silva Vem jogado A descobrir espaço Ali para Laez O marcador é Kiko Também com cinco gols E Martim com quatro Agora cá está Mais um gols E a Cua Ali com a Pedro Valdez A subir E a fazer o gol Recordar que Depois nessa terceira Nessa terceira Não Na segunda fase Do campeonato Que será decisiva Para apurar o campeão nacional Os pontos são divididos A metade Atenção E muito bem Agora aqui Kiko Que tu gosta De Sporting De novo Amadou Tioco Alié Como segundo pivô No lado do futebol Com o Porto Bem jogado Agora ali por Fábio Magalhães Mas melhor ainda Mais uma bela intervenção Do guarda-redes Do Sporting Kiko Que bem Trabalhado por Tico E a importância Que é o guarda-redes Consegue manter muito bem A posse de bola A posse Já tudo igual E Fábio Magalhães Fazer aqui o vigésimo Kiko E Kiko Mais um Certo, certo Falta do ataque Justiça da ação Pé, pé Pé, pé Ando a seguir aqui A dupla de arbitragem Se calhar foi no pé Do Luís Silva Ui Agora aqui A baliza Dmitrevs Que Ali Pedro Valdez A conseguir rodar Sobre Gurri E está tudo em Isso necessário Da Samar Deve sair ali Da zona Da ponta E defesa Dmitrevs De ficar aqui Na frente do marcador Com este ataque Vamos ver Salher com tudo A Sporting Lá é Zoi E pela finalização Doze minutos Ainda temos muito jogo João Gomes Ter Thor Kelsen Para o livro De sete metros E bola no ferro E depois na recarga Consegue mesmo Finalizar Feliz agora Thor Kelsen Sim, a vantagem Do marcador É estar dois Aqui na ponta esquerda Do lado do Futebol Clube do Porto O Maestro Ficou assim Sem linha de passe E depois Já o mate Com aquele Que tinha no jogo Gurri Ali para Eddie E livre De sete metros Está dois Dos jovens Mais provisores Do handball Português Um que marca Gools Que se farta Outro que defende Bastante E mais uma vez O Sporting Aqui Na recarga A conseguir Comprecisar Vamos entrar Na fase decisiva Do encontro Lá é Zui Bola Na barra Do lado do futebol Clube do Porto E novamente Cristensa Nova vantagem Do Sporting 26-25 João Gomes E muito bem Agora aqui João Gomes 27-25 Eminência De jogo Passivo E cá está Bola Espanvox Ui Cá está Espanvox Está lá dentro E para o jogo O Carlos Rezende Sim sim Ali ao meio Pipa aqui Bem 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 Vemos bem Gassamá Parece Salvador Passa agora Aqui no entanto Queria que o João Fosse finalizar Ui Também A feira Clássico João Gomes Ali para Salvador Edi Ainda conseguir Entregar ali na ponta Para Gassamá Tentou ali o Marrosco O ressalto para Edi Gol É o gol Bem jogado agora Kiko Kiko entrar e mais um Que 31 Tem sido Kiko Para o foco do Porto E que com as lesões De Vitória E da Marçalina Foi chamado Para o plantel Do foco do Porto Bem jogado agora Pelo azuis e brancos Excelente passo Para David Fernandes Do Gassamá Boa finalização Entregar depois ali A linha João Gomes O Rio Passa de costas A não entrar Mais uma penetração Ali de David Bola mantém-se Bola na ponta Kiko Com pouco ângulo Permita a defesa De Guema Martim João Gomes Ter as trocas De fez ataque Ficamos num 5-1 E a trazer João Gomes A entregar E aqui A final Do foco do Porto E a quebrar um parcial Do adversário Ui a bola Não entrar ali Não pegou Uma vez mais Eminência de jogo Passivo Martim Que grande golo Os restantes Parece-me ser David Fernandes Com certo Que se segue E ora cá está Precisamente Durri Está arriscado ali Para Kiko E ainda consegue Manter a poste de bola Com a Martim Ora cá está A família A família Costa É trabalhar E o trabalhar E o público Presente no Paminão O João Rocha Acendeu este jogo Gosta Daquilo Que diz respeito Ao tempo Que temos ainda Para jogar aqui No Podemos da Rocha Bora lá Kiko Vai Vai Com 3 Na diferença Pode ter sido Precisivo E a Cristina No Porto Foi no dia 6 de Março De 2019 Portanto Novamente Um mês de março Está por 3 Os jogadores olharam Uns para os outros O Martim Largou a bola No chão E eles Cumprimentam As pessoas E